Muito bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores, também com vocês, é o Jorge Volpão, hoje não é bem um vlog, não é bem um vlog, é só um vídeo de apresentação, de introdução na verdade a apresentação, sacaram, do Nike Wild Horse 6, que é um calçado que eu gravei esse vídeo da apresentação que vocês vão ver em seguida, acho que no final de novembro, início de dezembro, mas eu ainda não tive oportunidade de colocar no ar, até porque eu fiquei bastante tempo parado e tal, estava nessa correria de mudança e tudo mais, agora vou gravando isso aqui rapidinho e vou colocar esse vídeo na sequência para vocês conhecerem um pouco mais sobre o calçado, aproveitando eu tive oportunidade de correr com ele só por duas vezes, um treino que foi nesse treino onde eu acabei sofrendo uma queda e um estiramento da coxa e agora só que eu estou me recuperando, quase cinco semanas, são cinco semanas já de recuperação, agora já estou bem melhor, já estou pronto para correr em trilha, então vou colocar esse tênis lá e depois quando eu tiver uns 200 quilômetros eu vou falar dele de novo, tá bom? então é um vídeo de apresentação apenas, mas essas primeiras impressões que eu tive nesse treino foi onde eu me arrebentei e lá no Kenyan do Guartelá, que é um vídeo que também estou deixando no card aí eu tive a oportunidade de dar uns trotinhos e caminhar e tal, e o tênis que respondeu muito bem as primeiras impressões, aquele lance quando você tira da caixa e vê, aí vocês vão acompanhar agora em seguida vamos lá, forte abraço até depois, continua assistindo o vídeo cara para você conhecer um tênis bem legal, bora! muito bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores, tudo bem com vocês? eu já oro de roupão e essa roupa de borracha pendurada ali, patavina nenhuma do que está acontecendo mas no decorrer do período vocês vão saber porque eu não estou aqui para falar de roupa de borracha galera estou aqui para falar que eu sou o louco do tênis, eu sou o louco do tênis que eu não posso ver uma promoção eu não posso ver essas paradas com preço bom, cupom de esconde, essas paradas sucessivas mas porra, é isso aqui que chegou, é isso aqui, nós vamos abrir para vocês agora vocês sabem que já estão lendo no título, está no título do vídeo né, óbvio, do que se trata olha só, telefone socando, os cobrador ligando aí, olha só o que eu vou abrir esse aqui é o Nike Wild Horse, Wild Horse, né, pena que eu não posso colocar aquela musiquinha do U2 tão bonita né, Who's Gonna Ride Your Wild Horse, nem aquela do Rolling Stones, que é o Wild Horses também é o cavalo selvagem da Nike, que eu que sempre fui um crítico feroz da Nike apesar de já ter sido usuário dos calçados deles, comprei esse aqui direto no site da própria Nike uma promoção bem legal, com valores de Black Friday né, que aconteceu no último novembro agora eu vi até mais agora, nesses dias que eu, agora que acabei de receber, vi que o tênis já subiu de preço de novo voltou ao preço normal, então não poderia deixar de aproveitar e é um calçado que você ainda vai encontrar lá com preço legal e tem em outras lojas também, inclusive na própria Procorrer um abraço pro pessoal da Procorrer, que sempre me atendeu tão bem lá também não comprei lá porque não tinha minha numeração, só tinha 41 eu pedi o 42 Brasil, que é o 10 americano, né aqui nós tudo é gringo, então tá aqui mostrar rapidinho, falar rapidinho sobre as características básicas desse tênis estrambólico desse tênis colorido, desse tênis psicodélico, desse tênis muito louco muito louco, que a Nike tem, que é o tênis deles eles tem basicamente duas linhas de tênis, né, de treino que é esse Wild Horse, que é um tênis mais pra treino e tem o Kiger, não sei como é que fala, se alguém souber coloca aí nos comentários, tá, que é o tênis mais de competição deles, né eu como não sou um competidor nem nada peguei esse aqui, que é um tênis, a primeira impressão aqui é das melhores eu não comprei só porque ele é bonitinho, só pela cor dele comprei porque eu vi alguns reviews em sites e vídeos e tudo mais lá de fora falando que é um tênis que é resistente, que é um tênis que é robusto pra treino não é um tênis que eu vou dizer que, na primeira impressão, que é um tênis tão leve quanto os modelos da Roca, nem quanto ao Speedgoat 2 da Roca que é aquele também, que eu vou deixar no card passando aí que é um modelo antigo, já não é mais fabricado tá na versão 4 e eu não tenho dinheiro mais pra comprar nem como o Torrent 2, que é um calçado que eu busquei justamente pra ser leve pra trilhas mais roladas e tal esse é o vídeo do outro tênis, esse vídeo aqui esse vídeo aqui é sobre o One Horse tênis bacana, tênis de treino com cravos bem espaçados como vocês podem ver, não são cravos muito altos são cravos de 4mm, que é também o mesmo padrão aí da maioria dos calçados de trilha um tênis com suporte bem grandão, vocês estão vendo aí bem no centro do televisor, não estão vendo aí olha, é bem largo na parte de trás me chama a atenção isso aqui pra te dar uma maior estabilidade e calçados pra corrida de montanha, vocês sabem existem vários conceitos e vários propósitos pra cada um deles então, esse aqui me surpreende tênis bonito, tênis gostoso, tênis cheiroso também, por enquanto então, tem um puxadorzinho aqui atrás que são características que eu gosto muito em tênis pra calçado de corrida em trilha porque você precisa, muitas vezes, descalçar no meio da trilha sem desamarrar cadarço porque entrou pedrinha, ficou enchendo o saco ali não vai destruir teu pezinho então, é um tênis que dá até dó de usar um branquinho assim, bonitinho, verdinho uma cor meio, sei lá, meio chale-lalha espero ver pra ver aqui pra vocês eu vou tentar mostrar esse tênis na trilha em ação aqui pra vocês esse aqui é só uma apresentação rápida do Nike, Wild Horse tênis que não é dos mais leves, como eu te falei pelo que eu vi no site, em torno de 320 gramas vou pesar esse aqui bem certinho na minha balança querida que não tá aqui comigo eu tô deixando aí no vídeo pra vocês qual que é o peso dele no tamanho 10 americano que é o 42 Brasil, tá? como eu disse, esse tênis ainda tá disponível nas lojas ele não é um lançamento, mas também não é um tênis velho então tava com preço bom, parece ser bem interessante cabedal legal, parece ser principalmente um tênis bastante resistente eu gostei talvez por isso até o peso dele ser um pouquinho maior do que os outros tênis que eu tô acostumado a utilizar que estão sempre abaixo dos 300 gramas esse aqui com certeza tem mais de 300 eu gostei principalmente dessa parte aqui desse amarelo aqui esse amarelo aqui que parece me dar bastante estrutura que é muito interessante pros treinos mais técnicos principalmente onde eu tenho feito o Morro do Cal região lá da Serra do Indoença, Morro da Palha e quando as montanhas do Paraná voltarem a receber atletas, visitantes e tudo mais ele parece um tênis que vai ser bem interessante esses cravos largos que são mais pra trilhas técnicas e não tanto pra terrenos mais rolados e um calçado mais pesado como eu disse, mas é um calçado de treino e calçado pro cara né um pouquinho mais pesado como eu aí com meus 78 kg aí atuais beleza galera? tá aí Jorge Volpão voltando a usar Nike Nike né Nike Trail que é uma linha deles que tem vários equipamentos tá pena que não trazem pro Brasil todos eles mas o calçado tá aqui tá disponível tem link na descrição do vídeo aí eu espero trazer maiores informações dele após os primeiros 100, 100 e poucos quilômetros como vocês sabem, como eu já fiz na avaliação fiz uma apresentação e depois uma avaliação do New Balance Arish Trail que é um tênis bem legal que também vou deixar no card aqui pra vocês acompanharem o Arish Trail que é um tênis da New Balance que tá disponível também no mercado e é uma excelente opção de baixo custo 300 reais falando em custo 460 reais num par de tênis como esse aqui é um preço excelente um tênis que custa 120 euros lá fora 120 dólares então tá valendo a pena e eu vamos ver se eu recomendo pra vocês eu volto daqui alguns quilômetros mostrando isso aqui pra vocês valeu dúvidas, sugestões, críticas deixe aqui ó embaixo combinado? e siga-me nas redes sociais Facebook, Youtube e Instagram combinado? forte abraço até o próximo vídeo tchau pronto